um abraço meu querido fiérix obrigado meu querido fiérix salve leozinho tudo bom? Zanfa, tosse pra ser um 10 ali Zanfa não, então ele vai abrir o 10 ali certeza, ó lá, 10 ó 2, puta que pariu agora ele vai abrir o 10 ai velho que zicada Zanfa Zanfa, vamos pra outra mesa vamos sentir outra mesa que mesa Vitor, eu tenho 10 real vai tomar no cu ô Vitor segurança acabou de voltar aqui e fala, não meu irmão, você perdeu tudo de novo ai eu não cara eu to com dinheiro aqui to tentando me explicar pera aí eu to jogando com ele é meu amigo esse cara aqui rico ele é meu amigo o que é? é o seguinte, o martingale é uma técnica de aposta que consiste em que por exemplo, na primeira rodada você vai apostar 100 na segunda, se você perder você aposta 200 e ai na terceira, se você perder novamente você vai apostar 400 que é pra cobrir as suas duas jogadas anteriores e você ainda obter lucro Vitor porra você perdeu meu último dinheiro o cara tem 13 Vitor 13 ele tem 13, você perdeu meu dinheiro Vitor, sua mura tem 13 olha lá você é burro e nem um tijolo Zanfa, eu queria dizer que eu te xinguei olhando pelo mozinho ele fez de sacanagem ele fez de sacanagem ele fez de sacanagem ele fez de sacanagem ele ta rindo até agora olha que filho da puta ele ta rindo né mano ele fez da maldade olha lá a cara dele lá ele ta sobre ele ta fingindo que ta sério agora que filho da puta vocês tão atrapalhando meu cassino tá a gente que ta atrapalhando bem usa martinguei o Zanfa ah não tem nada v Knox é tanto o susto o martingueio polst Martingueio o matingei da pola Vitor o martingueio você só usa duas vezes tá por que depois a quebra pode ser muito grande ai você perder muito dinheiro se você se não ganhar v Undo rule undermine E que skill da porra, pô? Isso é uma skill, velho? Usa ela e eu, velho. É ultimate, pô. É ultimate? Cara, achei que o Lula era vermelho, ele é azul. Ladrão! Não tem dinheiro, não, tô indo embora, desculpa. Segurança tá aqui me cutucando aqui, vou embora. Agora sou eu e você, meu gostoso! Ei, Bonani, obrigado pelo seu sub!